O que é a Igreja? São pelo menos 85% da população brasileira é cristã e desses 85%, pelo menos uns 30 e poucos ou 40 são evangélicos. Então o que você espera de uma nação onde tem quase 90% de evangélicos ou de cristãos? Deveria ser um paraíso, deveria ser um lugar onde não tem corrupção, onde tem igualdade, onde a palavra fome e criança não fizessem parte da mesma frase. É curioso como numa sociedade cristianizada, fundamentada na ética cristã protestante, deveria ser uma civilização, deveria ser um povo totalmente ameno, com paixão, compassivo. Deveria ser um dos países que mais mata mulheres, que mais mata homossexuais. E é engraçado como o seu parente que é homossexual, ele já ouviu falar de você sobre como ele vai queimar no inferno. Mas ele talvez não ouviu de você o quanto Deus o ama de verdade. Nós deveríamos ser uma sociedade melhor, mais justa. Nós não deveríamos ser tanta corrupção, porque a maioria deles são cristãos. Olha só que bênção! Uma sociedade pautada pelo temor ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pois é, nós somos essa nação. E se a gente não está conseguindo transferir isso para o nosso dia a dia, se não conseguimos transferir isso para o relacionamento entre as pessoas, é uma coisa muito triste. Porque qual é a esperança de um povo, de uma nação, se não é ser guiado e levado à felicidade pelo Deus? Deus, deveria ser um lugar onde não deveria existir miséria, pessoas sem casa, pessoas sem trabalho, deveria ser uma bênção, um céu na terra. E eu não estou falando mal do Brasil, eu sou argentino, eu moro no Brasil há 20 anos, eu sou brasileiro por opção. Tudo bem, eu torço para a Argentina nos jogos, torço para o Boca também, que é um baita time. Mas, eu me considero um brasileiro. E eu sou um estrangeiro aqui, eu sou imigrante. E eu digo para vocês, muita gente sai daqui e vai para os Estados Unidos. É engraçado, não é? Porque eles não vão para os Estados Unidos, vão para a América. Tá, você mora onde eu quero para lidar? Aqui também é América. Fui para a América. Engraçado como as pessoas vão para a América, porque lá tem oportunidade, lá tem... Lá é um país fundamentado pelo cristianismo. O Brasil também é. É que, talvez, quem sabe, eu acho, nós deveríamos começar a viver um pouco daquilo que a gente tem em teoria. Eu garanto a você que você sabe vários versículos de cor. Agora, o quanto disso ressignifica nosso dia a dia? O quanto disso, de fato, transforma nossa mente, nossa vida, as nossas escolhas? O quanto disso é verdade que o Espírito Santo é a nossa bússola, o nosso guia, o nosso GPS? Você acorda de manhã e fala assim, Deus, eu preciso ir para algum lugar. Me guia. Aí o Espírito Santo poderia colocar a rota para você e você iria pela rota que o Espírito Santo colocou para você. Mas, curiosamente, nós temos um monte de atalhos, né? Deus, eu quero ir até lá. Mas aí a gente fala, não, não, por aqui não, vamos por aqui que é mais fácil. E a gente começa a atalhar coisas. E a gente começa a dar significados novos ao que é o Evangelho. É engraçado, esses dias eu vi um pessoal falando assim, ó. Hum, tinha uma foto de um pessoal distribuindo cestas básicas. E alguém colocou lá assim, olha, esse é o Evangelho de verdade. Não, amigo, isso não é Evangelho. Isso é o efeito do Evangelho em você. O Evangelho é outra coisa. É muito curioso que deveríamos agora estar evoluídos, mas estamos pregando o Evangelho para quem é crente. Hoje, olha só, nós temos que bater em cima o que de fato é o Evangelho para pessoas que nasceram dentro da igreja, que são crentes nominais, têm carteirinha, diz-mo rigorosamente em dia, mas não conseguem viver uma vida guiada e pautada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso desafio. colocar na prática as coisas que sabemos de cor. O quanto isso de verdade arde no nosso coração. O quanto a vontade de mudança é verdadeira em nós. O quanto daquilo que viemos buscar aqui hoje é relacionado com o reino de Deus e sua justiça. O quanto aquilo que você está buscando tem a ver com o reino de Deus e a igualdade entre os irmãos. Claro que, falando assim, parece uma questão pessimista, né? Meu Deus, vamos tacar fogo em tudo, então. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente precisa começar de um ponto. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do... Eu vou chamar de pastor, porque eu chamo todo mundo de pastor. Mas, normalmente, cada um tem o seu código, né? Evangelista, apóstolo e, sei lá, vice, sei lá o quê. Curiosamente, Jesus falou assim, eu sou o bom pastor. Para ele estava tudo ótimo. Mas tem gente que ser pastor já não é suficiente. Tem que ser uma coisa a mais. Eu estava ouvindo o René Kivitz. E ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou assim que a coisa mais terrível, mais louca, mais diferentona que Jesus falou é uma coisa que ninguém tinha falado até ele e ninguém falou depois dele. Porque, até então, a gente falava assim, ó, ama seu próximo como a ti mesmo. Jesus fala assim, olha, ame o seu inimigo. Eita! Ame o seu inimigo. Ame o seu diferente. Ame aquele que não concorda com você. Ame aquele que, eventualmente, não te convida para comer churrasco. Ame aquele que é muito diferente e acredita muito diferente a você. E sabe, isso me fez pensar em uma coisa que eu praticava muito pouco. que é o perdão. E eu vim falar para vocês hoje sobre o perdão. Eu sei que você vai falar, ah, isso já está batido. Assim como ser 85% de cristão na nação sem efeito nenhum. Você sabe o que é perdão. Você sabe o que tem que perdoar. O desafio, a partir de agora, é exercitar de fato, colocar na prática. Amém? Bom, eu começo com um título. Porque todo mundo tem que colocar títulos, né? Então eu coloquei o título mais comum possível. O perdão é uma escolha. Ponto. Eu falo assim, não, eu tenho que sentir para perdoar. Não, meu amigo. O perdão é uma escolha. Assim como vestir de preto ou de amarelo é uma escolha, perdoar é uma escolha, sim. Você não tem que sentir. Você tem que perdoar. E não é tipo assim, eu determino. Tem isso, né? Eu determino. Que daqui para frente eu serei um perdoador. Perdoar é a coisa mais complicada do mundo. Porque você tem que tirar o direito de ficar chateado. Sim, porque você foi chateado. Sim, você foi traído. E você tem razão de ficar bravo. E você tem razão de maquinar várias maneiras e tacar fogo na pessoa. Porque você está coberto de razão. De frio, você não morre. Você está coberto de razão. Coberto de razão. Com toda razão. E para você perdoar, você tem que tirar a capa da razão e se humilhar. Vamos lá. O Tem um filósofo chamado Schopenhauer. Das antigas. 1851, por aí. Ele escreveu uma série de ensaios filosóficos. Entre eles, ele queria explicar o que é o relacionamento entre pessoas. Então, ele propôs uma parábola. Lembrando que parábola não foi Jesus que inventou. Jesus usava o recurso de parábola. Parábola é uma história. Não precisa ser verdadeira. Não quer dizer que seja uma mentira. Cuidado. É uma história que você conta onde a moral é mais importante do que os personagens. Eu sei que tem pregações de o bom samaritano. O bom samaritano é fulano. Outro é italiano. Enfim. A ideia principal era mostrar quem era o próximo. Porque a parábola tem uma intenção. Bom, acontece que Schopenhauer que é um filósofo pessimista. Ele achava que as pessoas não mudariam nunca. Ele propôs esta parábola. Diz que uns porcos e espinhos. Sabe porco e espinho? É uma espécie de um esquilo mas tem espinhos. Então, alguns porcos e espinhos numa tarde de inverno quase congelando resolveram que se se agrupassem ficassem perto iam se aquecer. E assim fizeram. Só que perceba são porcos e espinhos. Não são ovelhinhas fofinhas. Então, quando eles chegavam próximo para se aquecer se espetavam. Quando se espetavam se afastavam. Mas estava frio. Então, eles se aproximavam com essa profissão se espetavam e se afastavam até que eles chegaram a uma conclusão. Para que a gente se aqueça tem que estar junto. Para estar junto a gente tem que aguentar os espinhos. Então, virou uma lógica. Para estar perto das pessoas em comunidade você precisa se adeitar se ajeitar e se acomodar com os espinhos. Em um momento ou outro um desses porcos e espinhos vai se espreguizar ou se mexer e a intenção não é te machucar não é te cutucar ele simplesmente está se movendo e sem querer vai te dar uma espetada porque ele é um porco espinho. Eu sei que você está achando que você não faz parte dessa história mas sim, meu amigo você é um porco espinho e nós temos um monte de espinhos e a gente fere as pessoas que se aproximam na gente e às vezes não é a nossa intenção mas talvez seja porque nós somos assim talvez seja a nossa maneira de pensar e de nos construir então até o final dessa noite a ideia é ver de que forma a gente pode viver em comunidade suportando os espinhos uns dos outros é curioso como você vê os espinhos dos outros mas você também é espinhudo você também tem ideias esquisitas você também tem preconceitos você também tem coisas esquisitas você tem espinhos e fere pessoas também nós sempre choramos a nossa própria dor ai, porque eu fui cutucado ah, porque ninguém me cumprimentou ah, porque eu não fui convidado para aquela festa mas sem perceber ao longo da nossa caminhada a gente também por viver em comunidade acabamos respeitando pessoas que a gente ama porque quando você vai se juntar se junta com pessoas pessoas que pelo menos te agradam e as vezes na nossa família é exatamente isso a gente vai se aproximar das pessoas que a gente ama e sem querer por uma questão de natureza uma questão de como a gente é a gente acaba espinhando as pessoas e o mais importante é que a gente só sente as espinhadas mas não percebe que a gente também espinha as pessoas que nos amam e o conceito do perdão entra exatamente ali perceba que quando alguém te magoa amagoa um sentimento engraçado, né amagoa é uma espécie de uma raiva triste você está andando no trânsito eu gosto de usar o trânsito porque Deus me curou aliás você está me curando aos poucos Deus me curou bastante no trânsito porque eu tinha uns problemas bastantes problemas por sinal então você está no trânsito o cara corta a sua frente você fica com raiva mas esquece você não fica magoado com a pessoa você não fica falando anos e anos é porque uma vez eu estava indo para o shopping e o cara me fechou não porque você passou uma raiva o problema é que a mágoa é uma raiva triste porque quando alguém que você acha que não poderia te magoar te magoa você fica ressentindo o tempo todo e a palavra ressentir é engraçada porque você sente novamente ressente quando você se lembra daquilo você sente a mesma dor a mesma dor da espinhada quando você chegou perto daquelas pessoas ou perto da sua família a mágoa é uma coisa curiosa você não pode escolher ser magoado tem coisas que te magoam tudo bem tem pessoas que são mais magoáveis eu sei que essa palavra não existe são mais magoáveis do que as outras tem gente que fica chateada por qualquer coisa já percebeu? é porque a estrutura emocional deles tem alguma falha não tem nada de errado nisso agora ser magoado você não escolhe agora permanecer magoado sim é uma escolha olha que coisa louca que alguém te espete e sem querer te fira você não escolhe agora ficar chorando essa dor o resto da vida sim é uma escolha quando a gente fala em perdão a gente confunde perdão com desculpa já percebeu? vamos a um exemplo extremo digamos que você não, você não fica muito forte eu o Samuel digamos que o Samuel trai a sua esposa eu não fui traído eu traí digamos que eu traio a minha esposa me arrependo chego lá e falo amor me perdoa eu fiz errado o que a gente espera que ela faça? claro que você faz uma pregação antes todo cristão tem que perdoar porque na Bíblia está escrito é pai do céu perdoa as nossas lengas como a gente perdoa os nossos lengadores então eu vou lá e peço perdão para ela e ela me perdoa o que é que a gente quer que aconteça? simplesmente que a pessoa esqueça e nunca mais mexa nesse tipo de coisa é como se você chegue em casa a pessoa está com uma fratura exposta e como é que você resolve? vou colocar um band-aid que é a minha desculpa a gente magoa as pessoas a gente quebra certos limites isso gera um resultado e a gente quer tancar uma hemorragia de um tiro de doze com band-aid me desculpa me perdoa o perdão é algo divino o perdão é algo que vem de Deus ele nos perdoou nós deveríamos sentir isso isso deveria encher tanto nossa vida ao ponto de estar sempre à vontade para perdoar te perdoa te perdoa te perdoa porque eu fui perdoado aí eu volto aquele índice 85% da população brasileira deveria perdoar facilmente porque são todos cristãos é engraçado como na carteirinha somos cristãos na ação bom não é bem isso que a Bíblia estava escrito né deixa eu fazer uma pergunta para vocês você é exatamente a mesma pessoa que era há cinco anos atrás pensa aqui comigo se não precisar responder é uma pergunta retórica o que é uma retórica tio é uma pergunta introspectiva apenas para pensar não para responder você é a mesma pessoa que era cinco anos atrás você pensa da mesma forma que pensava cinco anos atrás você toma as atitudes que tomava cinco anos atrás se você diz que sim eu te dou uma grande uma grande notícia você está doente espiritual e emocionalmente é impossível depois de algumas coisas que acontecem você continuar sendo a mesma pessoa tomando as mesmas posturas eu hoje tenho quarenta e dois anos quando eu tinha vinte e vinte e um eu fazia algumas coisas que pela amor de Deus eram esquisitas demais hoje eu tenho vergonha alheia de algumas coisas que eu fiz que bom que isso é verdade que bom que eu consegui melhorar e evoluir e hoje eu não faço coisas que fazia dez anos atrás nem tomo posturas que tomaria dez anos atrás eu fui muito esquisito eu perdi grandes amigos eu era daquele tipo assim ó eu perco o amigo mas não perco a piada perdi alguns amigos hoje eu não faria isso e é exatamente isso que eu quero que você perceba aquela pessoa que você insiste em não perdoar que te magoou que te espetou alguns anos atrás já não é a mesma pessoa tem um poeta chamado Oswaldo Montenegro ele não é crente sim muitos aqui também não somos ele tem uma música que é fantástica fala assim ó faça uma lista de grandes amigos quem você mais via dez anos atrás quem você ainda vê continuamente quem você já não insiste mais os velhos segredos que antes guardávamos hoje são bobos ninguém quer saber as coisas que eram terríveis quando você era adolescente que não queria que ninguém soubesse hoje são engraçadas porque nós mudamos com o tempo e é isso que você não percebeu aquela pessoa que você insiste em não perdoar ela mudou tem um provérbio chinês que é olhando para o mesmo rio na segundo olhar já não é o mesmo rio ele passa muitos de nós dirigimos para frente olhando pelo retrovisor e curiosamente que quando você dirige para frente olhando pelo retrovisor você não tem necessariamente a visão de para onde você vai nem como é o caminho porque você fica olhando só para trás é porque eu fui magoado eu fui traído as pessoas não gostavam de mim olha só as vezes a mágoa é uma forma de punir a outra pessoa sabiam que existe o não amar e não perdoar as vezes você não perdoa alguém pelo que os outros vão dizer a sua mulher errou com você a sua namorada errou com você você entende você não julga por aquilo lá a gente não pode categorizar as pessoas pelo erro tudo bem ela foi infiel com você mas você esqueceu os 20 anos que ela foi fiel com você e a gente categoriza chancela coloca um selo traidora tudo bem se um amigo mentiu para você você coloca mentiroso a gente é bom nisso a gente é bom em categorizar as pessoas por um único erro e as vezes a gente se agarra aquilo lá e a gente pune a pessoa não perdoando não você me magoou tem famílias onde as pessoas não se falam há anos mas o que que pode ter acontecido para alguém não falar com alguém da família com alguém que você ama o que pode ser tão terrível de quebrar o diálogo quebrar a ponte entre pessoas da mesma família eu te falo o que é orgulho é meu amigo aquilo que você acha que os outros tem você também as vezes você quebra o diálogo com a pessoa que você ama com um parente seu e você fica de bico num canto a pessoa fica de bico no outro canto e passam os anos e vocês nem lembram mais porque não se falam mas não se falam alguma coisa aconteceu não importa o que mas se na época eu parei de falar é porque ela está certo orgulho muitas vezes você quer perdoar a pessoa que te magoou mas você é que os meus amigos vão pensar você vai lá e perdoa a pessoa que você ama ela te trai aí você vai lá perdoa e ela te trai aí você vai lá perdoa e ela te trai o que você faz deixa eu te contar um negócio você faz isso todos os dias com Jesus ele te perdoa você o trai ele te perdoa você o trai ele te dá uma chance você faz exatamente aquilo que você prometeu que não faria ele te abre uma nova porta e você dá as costas para ele ele te fala te traz com seus laços de amor te acalenta no seu colo e na primeira oportunidade a gente sai correndo para o pecado e das costas para ele olha só você faz isso todos os dias às vezes a gente quer ter o direito de ficar magoado e a gente fica acalentando essa mágoa como se fosse nossa mágoa de estimação e quando as pessoas vêm falar com a gente olha aqui a minha mágoa aqui está a razão então como eu falei você está coberto de razão de frio não morre cobertinho está aqui eu tenho a minha razão orgulho sabe é normalmente quando a gente está magoado ou ofendido seria recomendável que a gente não tomasse atitudes ou posturas ou decisões porque parece que quando a pessoa erra com a gente a gente fecha a porta e não quer se relacionar mais com ele o ano passado aconteceu uma coisa bem diferente aqui no Brasil era a época das eleições lembram disso? até hoje o pessoal está meio chateado uns com os outros como é possível que entre irmãos se perdeu o relacionamento por posturas políticas como é possível que você não consegue mais estar no grupo da sua família por causa do seu tio que é sei lá esquerdista ou direitista sabe o que seria correto? categorizar as pessoas aquele meu tio que é de esquerda ou de direita eu preciso lembrar dele me levando para a pracinha para brincar quando ficamos sem dinheiro que ele nos levou para o hospital quando nas noites de natal é o cara mais engraçado que manda aquela piada típica é pavel para comer era isso que deveria lembrar e pautar nossas relações mas é claro alguém pensa diferente alguém me magoou e quando eu me sinto magoado a primeira oportunidade que eu tenho eu fecho a porta e jogo fora é como que se ele me traiu ele é um traidor na testa traidor sou ladrão e vacilão a gente não entende os processos que cada um está passando fiquei sabendo de uma história bem interessante uma amiga minha professora foi a um encontro lá em BH pegou o ônibus que não conseguiu passagem aérea e algumas horas de viagem senta do lado dela quem? porque assim quando você viaja de ônibus do seu lado nunca senta alguém cheirosinho legal uma pessoa legal sempre senta algum espaçoso ou que ronca pelo menos a minha experiência de ônibus eu tenho um pouco de azar essa minha amiga sentou no ônibus do lado sentou um cara com cheiro de cachaça sem tamanho cheiro de álcool depois das primeiras três, quatro horas de viagem para o ônibus o pessoal desce está lá o cara bebendo cachaça ela comenta para uma outra senhora que estava ali no mesmo ônibus não é possível olha lá um cheiro incrível de cachaça está bebendo de novo mais cachaça e nós temos mais da metade da viagem ainda pelo amor de Deus uma terceira senhora que não estava na conversa botou a mão no braço dele e falou assim desculpa é meu irmão ele acabou de perder o filho estamos indo buscar o caixão o que você faz? eu digo pago para ele desce uma para mim também e se quiser dorme no meu ombro porque é isso que a gente não leva em conta que há dez anos atrás você tomaria a mesma postura que a pessoa que hoje supostamente magoa está tomando é uma postura infantil sim meu amigo você também já foi infantil você também julgou as pessoas pelas aparências você também reclamou do bafo de cachaça sem entender o que a pessoa estava passando e quem sabe é isso que precisa você parar ouvir e entender o porquê você pode não concordar ó meu amigo eu até entendo mas está complicado o cheiro de bafo de cachaça mas eu entendo você às vezes falta isso na nossa parte o parar e ouvir nosso desafeto entender o porquê que isso aconteceu mas o que é mais fácil já que somos 85% de cristãos no Brasil ah vai se converter ah isso que lá é nossas 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 idas e vindas nossa construção emocional ela é parte ela é parte de toda uma estrutura desde que a gente era muito criança certo é errado faz não se faz são coisas que a gente vai se espelhando em pessoas que estão próximas a gente e quem sabe aquela pessoa que te magoou que foi grosseira com você vem de uma família onde as pessoas eram grosseiras com ele e a maneira que ela tem de comunicar é isso meu avô meu avô era bem maneiro tinha 11 filhos meu pai era o menorzinho então o irmão mais velho do meu pai ele tinha tipo um chiqueiro ele queria colocar uma tábua no chiqueiro ele falava assim ó guri falando com o filho dele tá guri segura aquela outra ponta da tábua moleque de 11 anos não conseguia manter reto descia obviamente era pesado e o velho falava assim deixa reta a madeira quando ele ia pregar meu avô ia pregar ele abaixava deixa reta a madeira tô te falando guri o moleque de 11 anos não conseguia segurar na terceira vez que ele desceu um pouquinho veio meu avô com o martelo e deu na clavícula dele quebrou até hoje ele tem limitação no braço porque o meu avô pai dele quebrou a clavícula dele com 11 anos agora me diz uma coisa como esse irmão o da clavícula impossibilitada trata seus filhos como esse irmão da clavícula quebrada trata seu vizinho como ele vai dizer pra você tirar o carro da calçada dele com essa formação que ele teve por obsequio você poderia por favor tirar o teu carro de cima da minha grama que eu plantei com tanto carinho tira essa porcaria dali olha que grosseiro não fala mais comigo o vizinho é muito grosso você pode não concordar mas você precisa entender uma coisa chamada diálogo tem uma frase do Milor Fernandes que eu acho demais fala assim ó todo ponto de vista é a vista de um ponto quer dizer que você vê a realidade não é assim estou vendo uma bíblia que tem uma capa o outro fala assim não beleza até tem uma bíblia mas é um monte de folhas não, não mas estou te falando que só tem uma capa não, mas eu estou dizendo que tem um monte de folhas e assim você briga e não fala mais com ele se você se disponibilizasse a ir do ponto de vista dele você entenderia o que ele faz o porquê que ele faz o que ele fala e o porquê que ele fala isso tem um nome sabia o nome disso chama misericórdia se colocar no lugar do próximo entender a construção do próximo e perceber o porquê que ele toma as escolhas que ele toma as pessoas são muitas coisas sabiam inclusive elas são muito mais do que os seus próprios erros as pessoas são muitas coisas inclusive muito mais do que os seus próprios erros nada justifica você não falar com seu pai há muito tempo nada justifica não falar com seu primo com seu tio nada justifica você ter saído do grupo da família por encrencas políticas nada justifica não cumprimentar porque você emprestou cem reais para a pessoa e a pessoa finge que não te conhece tem amizades que valem a pena tem amizades que somaram demais para você e porque a pessoa errou uma vez para você você cortou a possibilidade tudo bem a questão não é deixar para lá a questão é fazer como Cristo disse para fazer engraçado se te bate na fase você faz o que? mete o contra-golpe crave magá levanta o nariz e dá reto jeve e cruza se te dá um tabf numa da fase faz o que? dá a outra fase meu primo falava depois não diz mais nada dê uma fase dê a outra veio para tu ver porque eu sou crente mas meu facão não é tá ligado? eu sou crente mas minha direita não é é isso que está na Bíblia claro que é isso que está na Bíblia se você foi magoado dá a livre oportunidade para ser magoado novamente eu sei o que está pensando tá, mas isso é evangelho de trouxa? não isso é evangelho de verdade não é levar cesta básica evangelho de verdade é entender que eu sou perdoado todos os dias que quando eu me agarro a mágoa o problema é comigo e não com o vizinho quando eu deixo de cultivar uma amizade por causa de alguma coisa que a pessoa fez é como se eu colocasse e parasse no tempo com o pecado da pessoa eu até li um tempo atrás a passagem de estava Jesus na casa de Simão o leproso é claro que não tinha mais lepra porque naquela época inclusive nessa agora você não vai na casa de alguém que tem lepra é no mínimo diferente vai que vai te alcançar uma bolacha e a mão fica por lá ou me dê uma mão pega Simão o leproso não era mais leproso essa palavra me impacta demais porque ele era conhecido com o nome e o seu sobrenome era seu pecado era Simão o leproso como se falasse Samuel o mentiroso fulano o traidor que não era digno de manter novamente um contato mas sabe quem estava lá? Jesus estava na casa de Simão o leproso como se dissesse Jesus estava na casa daquele que tem um passado que tem uma coisa ruim mas Jesus preferiu dar uma nova chance para ele dar a outra face começar novamente porque se as misericórdias de Deus se renovam a cada dia as oportunidades de criar pontes também já pensou se aquelas pedras que a gente faz muro de razão muro de mágoa a gente conseguir se quebrar e construir pontes chegar próximo das pessoas que a gente abandonou que a gente insiste em castigar com o não perdão a gente senta em cima da nossa razão e fica lá isolado eu posso morrer solitário mas morro com razão eu prefiro ter paz do que ter razão eu prefiro ter família do que ter razão nada justifica perder a sua família por desavenças que você nem lembra o que foram eu encerro com uma leitura que fica em Salmos 139 porque sim a gente sempre acha que o vizinho é que precisa aprender a perdoar que o vizinho é que tem que melhorar mas a gente não percebe que a gente também tem espinhos e no relacionamento com as pessoas mesmo que a gente não queira a gente acaba espinhando os nossos irmãos os nossos amigos e quem a gente ama e a arte de viver em comunidade é a arte de levar umas espetadas mas perceber que estar em comunidade juntos é muito mais benéfico do que estar separado sim ninguém me espinha mas está lá isolado tudo bem eu só cutucavo às vezes e eu cutuco algumas pessoas às vezes mas isso faz parte da convivência da humanidade até que um dia a gente chegue naquele local onde seremos perfeitos como ele é aí podemos nos abraçar e será gostoso mas por enquanto a gente tem que assumir os nossos espinhos e que a gente espinha pessoas e buscar o perdão no Salmo 139 versículo 23 eu sei que tu já conhece tem até música você vai se lembrar da música quando estou lendo quer ver Salmo 139 versículo 23 sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me e conheça as minhas inquietações vê se há algum caminho mal e me dirige para o caminho eterno talvez você não percebeu mas tem atitudes em você eu sei que você ainda não notou que são prejudiciais e essa é uma oração Deus sonda meu coração e os caminhos maus que há lá que eu não consigo enxergar me mostra me mostra como eu sou orgulhoso me mostra como eu sou hipócrita me mostra como eu sou fachada me mostra as máscaras que eu preciso tirar nós somos cheios de máscaras de bom moço e não percebemos que chega uma hora em que precisamos baixar essas máscaras e nos render aos pés do Salvador e perceber que somos tão carentes dessa graça e seu amor como a pessoa que há muito tempo você não fala eu vou propor uma coisa para vocês agora que a gente tira o direito de ficar magoado triste e que a gente comece a construir pontes e quem sabe assim esses 85% de cristãos façam um pouco mais de sentido se há alguém aqui aqui dentro que você tem algum tipo de mago dessa vença eu gostaria que você fizesse a ponte agora vamos ficar em pé hum eu acho que agora vale o cutuque seu irmão porque é chato né cutuque seu irmão eu gostaria que vocês fechassem os olhos e se há alguém aqui que te ofendeu que te mago que de alguma forma você tem um problema com essa pessoa eu em nome de Jesus te desafio a você ir lá e criar essa ponte ah você achou que cristianismo era o que dar cesta básica cristianismo é tirar a razão se despir da razão se despir do orgulho e diz assim me perdoa eu pensei mal de você é engraçado né porque quando a gente acha que alguém tem que nos pedir perdão a gente acha que isso pode ser feito a qualquer momento mas quando é você que tem que tomar o passo você vê que é difícil então é só bingo agora você percebeu porque que a pessoa que te ofendeu talvez não te pediu perdão ainda ela não sabe como chegar até você é papel de cristão de verdade de dentro dos 85% criar essa oportunidade para que a pessoa possa te pedir perdão digo mais você tem celular ainda manda uma mensagem agora para aquela pessoa que não fala há muito tempo seu tio seu primo seu pai sua mãe algum amigo teu que ao longo dessa caminhada te magoou de alguma forma eu tinha te vai lá manda uma mensagem olha só eu há muito tempo que a gente não se fala mas eu não sei o que dizer mas eu gostaria de te pedir perdão aí sim nós faremos parte do corpo de Cristo de verdade e aí sim construiremos uma nação pautada na misericórdia no amor e aí está se falando por aí ah porque vai vir avivamento avivamento e milagre é você pensar ressignificar e se perceber o que de fato você é e quão pequeno nós somos sim eu te desafio a que durante essa noite o Espírito Santo não te deixe dormir e ver na sua mente aquela pessoa que você insiste em não perdoar porque ela me magoou coisa infantil e depois você me conta ô Samir eu te mandei uma mensagem a pessoa me ignorou pode acontecer isso eu até falo assim me perdoa por favor a pessoa assim não te perdoa mas você cumpriu o mandamento amar é uma escolha perdoar também é vamos orar meu pai muito obrigado Senhor Jesus por essa oportunidade estar aqui com os meus irmãos meus amigos eu te peço Espírito Santo que nessa terra do nosso coração essa palavra possa achar cabida como semente boa Jesus e que isso possa crescer em nós essa necessidade de perdoar de se livrar dessas mágoas e todas as nossas razões meu pai que possamos ter a maturidade de entender em que momento cada um de nós está que possamos lembrar como a gente também não era confiável muito tempo atrás e que possamos ver a evolução que tu fizeste nas nossas vidas e que com certeza pode se fazer nas pessoas que hoje são nossos desafetos meu pai muito obrigado por tudo meu Senhor amém sentiu arrepio? não porque o ar condicionado está desligado quando a gente fala que o amor é uma escolha e o perdoar também você não tem que sentir você tem que fazer para que dos 85% dos cristãos você seja achado como verdadeiro amém amém obrigado Obrigado.